O nosso processo de digitalização dos nossos processos de RH, ele iniciou em 2017. Por que ele se iniciou nessa época? Foi quando a Fronera nasceu em outubro de 2016. Em 2017 a gente fez a separação dos processos, que antes eram realizados pela Nestlé, e aí a gente sentiu a necessidade de ter alguma coisa que nós estivéssemos mais próximo a essa gestão. E um dos primeiros passos que nós fizemos quando iniciamos esse projeto foi o mapeio das nossas atividades. Por que? A gente percebia que o RH, ele tinha muitas atribuições, ele perdia, não perdia, eram processos muito importantes que ele fazia, mas eram processos que ele não agregava valor para o negócio, e ele tinha baixo impacto para o colaborador. Então, nesse momento, a gente reviu todos os processos e através da parceria que a gente fez com a empresa Employer, a gente conseguiu trazer tecnologias para os nossos colaboradores. Quando a gente fala em tecnologia, às vezes a gente pensa em coisas assim, mirabolantes. E não foi isso, a gente trouxe coisas simples, mas que fizeram muita diferença, tiveram muito impacto para o colaborador. Eu acho que a gente tem que ter bons parceiros, a gente tem que ter pessoas que conhecem. O nosso cor não é tecnologia, o nosso cor é levar para a família o melhor sorvete que possa existir, é que as crianças, quando degustem, seja um produto com baixo açúcar, que tenha corantes naturais. Então, esse é o nosso objetivo. Então, não vamos tentar inventar a roda. Teve alguém que já fez. O que a gente tem que fazer é com que aquilo que está em mercado, em prateleira, sirva para a gente. E se não servir, que a gente possa ajustar. Eu acho que o mais importante, a gente tem a Employer como parceira, a gente tem outros parceiros muito importantes. O que a gente tem que fazer é que aquele serviço, que aquele nosso relacionamento, sirva para a gente. E se não servir, que a gente possa fazer alguns ajustes. Hoje, a Afroneri não tem nenhuma intenção de internalizar folha de pagamento, benefícios. Por quê? Porque hoje a gente já conseguiu agregar valor. E com essa liberação que eu tenho desses profissionais, hoje, de recursos humanos, eu consigo atender outras demandas que também são importantes para o negócio. Obrigado.